Tava conversando com um brother meu e a gente tava falando sobre essa geração que tá trazendo o Atlético pra final da Liberta, né? Uma geração que já venceu coisa pra cacete. E a gente começou o debate, qual geração é mais valorizada? Geração 2001, que tem ali 99, né? A seletiva da Libertadores ganha 2001 e tal. Alguns ficam até 2004, 2005, poucos, mas alguns ficam. Ou a geração atual? E eu fiquei pensando nessa parada, fiquei matando nessa parada e fui fazer uma pesquisa. Como a geração atual, assim, é uma parada. Ela merece ser muito valorizada. Se ela não for valorizada, tá no erro. Vocês tão achando que vocês tão no LinkedIn? Não, mas a gente vai começar a falar de currículo aqui, velho. A gente vai começar a falar de currículo. Presta atenção, fiz uma breve pesquisa, porque aqui é trabalho, tá? Aqui eu não sento e vou falar as coisas, não. Aqui a gente pesquisa, aqui a gente matuta as ideias. Vamos lá. Olha essa geração, velho. E quando eu falo geração, não é um, dois jogadores, não. São uma porrada, são vários. Bento. Bento é campeão da Copa Sul-Americana. Jogando ao longo da competição. Isso é importante dizer. Não é só como goleiro reserva. Por exemplo, quando o Santos, acho que tava machucado na Olimpíada, sei lá, naquele jogo contra o América de Calha. O Bento entra, entra bem. Vice-campeão da Copa do Brasil. Aí eu já não lembro se ele jogou algum jogo, mas tava ali no grupo. Finalista da Libertadores. Tu tá falando de um moleque de 22 anos, tipo. O cara já é campeão sul-americano. Finalista da Libertadores ainda tem um vicezinho de Copa do Brasil aí pra dar uma melhorada aí no currículo, velho. Então, assim, a gente tá falando de um dos jogadores mais jovens do elenco e, pô, olha a bagagem que esse cara já tem. Aí você vai pro Kelvin, velho. Kelvin é bicampeão paranaense, inclusive, fazendo gol do título. Porque, pra mim, o gol do título de 2020 é do Kelvin. Campeão da Copa do Brasil. Campeão da Copa Sul-Americana. Vice-campeão da Copa do Brasil. Finalista de Libertadores. Mano, Kelvin tem 21, 22 anos. Olha essa bagagem. Olha o que esse cara já fez pelo Clube Atlético Paranaense. Olha o que esse cara já fez pelo Clube Atlético Paranaense. Aí tu vai no Pedro Henrique. Campeão da Copa Sul-Americana. Vice-campeão da Copa do Brasil. Finalista da Libertadores e campeão da Levan Cup. Maluco que, pô, assim, falha, falha. Mas tem uma história muito maneira pelo clube, sabe? Aí tu vai no Bininho. Campeão paranaense. Campeão olímpico representando o Atlético lá no Japão. Foi Japão? Confesso que eu não lembro onde foi agora. Campeão sul-americano. Vice-campeão da Copa do Brasil. Finalista da Libertadores. Pô, isso é uma bagagem de ídolo, véi. Isso é uma bagagem de ídolo. De cara que já fez muito pelo clube. De cara que, pô, representa muito a trajetória do Abner no Atlético com essas conquistas, pô. Assim como dos outros que a gente falou aqui. Vamos falar do Leão, Eric. Vamos falar do Leão, Eric. Bicampeão paranaense. Campeão da Copa do Brasil. Campeão da Copa sul-americana. Vice-campeão da Copa do Brasil. Finalista da Libertadores. Aí tu vai virar pra mim e vai falar que um maluco desse não deve ser ídolo, pô. Tu vai virar pra mim e vai falar que um maluco desse não deve ser ídolo. Tu esqueceu da atuação do Eric lá contra o Flamengo naquele 3x0 no Maracanã, véi. Tu esqueceu como o Eric correu naquela semifinal contra o Penharol. Olha o quanto de coisa que o cara já conquistou. O moleque sonhava jogar no clube, pô. Quem nunca viu aquele vídeo lá do PSTC do Eric? O Eric sonhava jogar no clube. Olha a quantidade de coisa que ele já conquistou. Aí tu vem pro Christian. Bicampeão paranaense. Campeão da Copa sul-americana. Pô, jogando tudo que ele jogou contra a LDU. O título da sul-americana não aconteceria sem o Christian. vice-campeão da Copa do Brasil. Finalista de Libertadores. Outro moleque muito novo, cara. Aí tu vem no Cittadini. O ídolo Léo Cittadini, tá? O ídolo Léo Cittadini. Referência de competitividade, mostro. Bicampeão paranaense. Campeão da Leven Cup. Campeão da Copa do Brasil. Campeão da Copa sul-americana. Vice-campeão da Copa do Brasil. Finalista da Libertadores. Aí vem, sei lá, quem fala. Ah, não, Cittadini é ruim. Ruim sou eu. Cittadini é monstro. Cittadini é monstro. Aí tu vai no Teranjo. Campeão sul-americano. Vice-campeão da Copa do Brasil. Finalista de Libertadores. Em duas temporadinhas. Só de cap. Em duas temporadinhas só de cap. Aí pra encerrar, Vitinho. Tricampeão paranaense. Campeão da sul-americana. Vice-campeão da Copa do Brasil. Finalista de Libertadores também. Isso porque eu não fiz questão de pegar Thiago Heleno. Isso porque eu não fiz questão de pegar Pablo. Que esses malucos aí são inconst... Não dá pra contestar que eles são ídolos, tá? Deu uma travada. E por que eu tô fazendo esse vídeo, mano? Parece um vídeo meio soltão assim. Cara, é pra destacar. Como esse grupo de jogadores. Que muitos já estão aí há um bom tempo. E eles correm pra estar na história do clube. E eu acho que vários estão na história do clube. Sabe? Eu acho que ainda é um grupo subvalorizado na história do Atlético. Sendo-se bem sincero. Era um grupo assim pra geral ter bandeira no estádio. Pra geral olhar assim e falar. Pô. São jogadores que estão pra sempre na história do clube. Ah, mas sei lá quem em 2005 era melhor. Eu não tô falando que é o melhor grupo da história do Atlético. Isso aí vai dos seus critérios. Vai dos meus critérios. Mas eu tô falando de grupo vencedor. De espírito vencedor. De espírito campeão. Isso não é qualquer grupo que consegue ter. É uma parada que precisa ser levada em consideração. Isso não é qualquer grupo que consegue ter. E esse Atlético. Ah, mas é por causa do Lúcio. Pô, o Lúcio saiu. Tá aí de novo, velho. Parada tá enraizada no vestiário. Parada tá enraizada no clube. E é uma relação. Que óbvio. O Atlético é muito importante pra esses caras estarem brigando por título. Mas esses caras também, eles compraram o barulho do Atlético, velho. Quando você chega e vai contratar um jogador. Tu apresenta um projeto. Mas esse cara, ele pode falar o seguinte. Pô, beleza. Esse clube aqui me ofereceu o projeto tal. Maneiro. Mas eu posso chegar no clube, receber o meu salário, cagar e andar pra esse projeto. Mostra o comprometimento dos caras, velho. Mostra o comprometimento dos caras. E também como o Atlético faz bem esses caras. Vários ali não tem nem 25 anos. A grande maioria que eu citei não tem nem 25 anos. Tem 3, 4 títulos importantes. Cara, ser campeão não é algo tão simples não, velho. Se tu pega aí uma porrada de jogador de Série A do Campeonato Brasileiro que não tem título. Eu no Atlético, os caras não é que tem um título. Os caras estão acostumados a ganhar, velho. Os caras estão acostumados a ganhar. Os caras estão ganhando toda hora. Sabe? Então, pô, essa geração aí dos mil e dezoito pra frente. Óbvio, você tem os caras, pô, ao concur, né? Você tem Nicão, você tem Bruno, você tem Santos, você tem Thiago, você tem Pablo, você tem o próprio Lúcio. Sabe? Acho que esses caras aí são, porra, muito ídolos. Muito ídolos. Mas vários aqui merecem ser respeitados, se não como ídolos, como jogadores fundamentais na história do clube, pô. Caramba, rapaziada. Falar de um Léo Cittadini. Três, dois, quatro, cinco. Cinco títulos já pelo clube, pô. O Cittas chegou em dezoito. Dezenove, pô. Cinco títulos pelo clube. A gente tá em vinte e dois. Cittas chegou em dezoito ou dezenove? Agora bateu a dúvida aqui. Agora bateu a dúvida aqui. Mas o cara, pô, multicampeão pelo clube. Acho que foi dezenove. Junto com o Bambu. Sabe? Então, pô, quando esses caras estiverem entrando na final da Libertadores, o que esses caras eles conquistaram foi credibilidade também, pô. Quando esses caras entrarem em campo em Guayaquil, eu vou olhar cheio de medo pro jogo, porque é um jogo muito difícil. Mas eu vou olhar também pra um grupo que, pô, se acostumou a ganhar, gosta de ganhar, curte ganhar. Ganhar pra esse grupo do Atlético é algo que, assim, é uma motivação muito forte. E foi o que o Felipão falou, pô. A gente precisa ter mais vontade de ser campeão que o Flamengo. E esse retrospecto de títulos e títulos e títulos e títulos que eu tô mostrando, às vezes nem sempre com as melhores condições, às vezes nem sempre com o maior investimento, eu acho que faz o Atlético ser um clube que chega nessa final de Guayaquil como um time predestinado a ser campeão. E eu falo uma parada com toda tranquilidade do mundo. Se não for agora, vai ser daqui a pouco. Se esse título de Libertadores não vem em 2022, vai ser em 23, 24, 25. Porque ele tá maduro, velho. Ele tá maduro. Eu vou super entender se o Atlético for vice, óbvio, dependendo da postura ali. Porque eu acho que não era o momento desse time chegar na final da Libertadores. Chegou maravilhoso. Mas o time saiu já de um time foda de Sul-Americano pra um time foda de Libertadores. Não é assim que o processo costuma acontecer, sabe? Tá longe de ser assim um processo que costuma acontecer. Mas eu acredito que a gente tenha totais condições de levantar essa taça, botar essa Libertadores no currículo desses caras, botar Libertadores no currículo do Atlético e valorizar ainda mais uma geração. Uma geração de ídolos maiores, ídolos menores, jogadores muito respeitados. Mas uma geração que vai tá pra todos sempre na história do Clube Atlético Paraná. Daqui a uns 10 anos vai tá lá na loja do clube. Eu acho que só daqui a algum tempo a gente vai ter uma noção como esses caras foram grandes. Vai tá uma foto do Abner, uma foto do Eric, uma foto do Cittadinho, uma foto do Pedro Henrique. É um privilégio tá vivendo o momento que o Atlético vive junto ao Furacão. É um privilégio tá acompanhando cada uma dessa seara que o clube tá se propondo a competir. E tá competindo pra caralho.